Oi, oi, oi! Hoje tem mais um vídeo da série que tá rolando aqui no canal, que é de como disfarçar a barriguinha. Se, pra você, a parte mais difícil de vestir o seu corpo é o abdômen, então fica ligada nesse vídeo que tem altas dicas pra você. Se você quer ver esse vídeo aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Cata Alcante, consultora de imagem e estilo pessoal. Agora a sua consultora de imagem é aqui no YouTube também. E se você quiser que eu seja sua consultora de imagem particular, eu tenho um método 100% online, que consiste em videoaulas, material didático e um grupo de WhatsApp. Pra mais informações, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E se você, assim como eu, é uma apaixonada por moda e tem o sonho de se tornar uma consultora de imagem e estilo pessoal, eu tenho um treinamento também 100% online, que é uma formação completa em consultoria de imagem, incluindo a coloração pessoal. Tem uma carga horária de 186 horas e um certificado com o seno da VED, a Associação Brasileira do Ensino à Distância. Pra mais informações, tem o link aqui. Não deixa de se cadastrar no nosso mailing pra receber essa notificada. Receber um e-mail assim que abrir uma nova turma. A gente tá prestes a abrir uma nova turma e deixa lá o seu contato pra você ser notificada e ficar sabendo quando houver abertura de novas vagas, tá certo? Bom, então, Ká, vamos falar hoje sobre o quê? Sim, vestidos e saias. Como usar vestidos e saias que não marquem muito a barriga, né? Eu sei que essa é uma grande dificuldade da maioria das mulheres. E realmente, gente, dependendo do tecido, dependendo da modelagem, independente se você está acima do peso ou não, a gente acaba chamando atenção, acaba evidenciando e, às vezes, mostrando até uma barriguinha que você não tem. E, pra isso, a gente vai falar hoje sobre os tecidos e também um pouco sobre o caimento e, principalmente, sobre ele, o elastano. Porque, sim, minha amiga, se o seu problema é disfarçar a barriguinha, é muito importante que você fuja do elastano e da lycra. E, principalmente, em tecidos que realmente são muito aderentes ao corpo e, principalmente, que são tecidos finos, tecidos com a gramagem baixa, né? Não é aquele tecido encorpado. Quando você optar por uma modelagem de saia que seja ajustada, que possua muito elastano, é importante que o tecido seja grosso. Que ele seja espesso pra não marcar muito o seu abdômen, tá? Então, essa já é a dica, que vale o like aqui nesse vídeo, porque, gente, se vocês colocarem isso na cabeça, você vai ver que vai ficar bem mais fácil vestir o seu abdômen a partir de agora. Então, primeira dica é, sim, fugir da saia lápis, porque toda modelagem muito ajustada, ela marca mais, ela evidencia mais. Então, a saia lápis, ela tem, por natureza, uma modelagem que ela é ajustada ao corpo, ela delineia o corpo e fugir, principalmente, das saias lápis de tecido muito elástico, muito elastano e de tecido fino. Se você é das minhas, se você gosta da saia lápis, porque, realmente, ela é uma saia mais lisonjeira, né? E, normalmente, no cosalto, ali, ela deixa a nossa silhueta incrível e é uma saia que, ela tem um comprimento, né? Ela não é uma micro saia, mas que, por ela ter essa modelagem que adere mais a nossa silhueta, que mostra mais a nossa silhueta, ela é uma saia com um comprimento mais longo, mas que deixa uma silhueta extremamente sexy. Então, você não precisa abandonar saia lápis. Mas aí, é interessante você optar por tecidos mais espessos, tecidos mais grossinhos. Então, a saia jeans, uma saia de brinho, uma saia de veludo, até mesmo, saias de couro, né? Com uma fibra mais pesada, mais bruta, também funciona nessa intenção. Agora, se o couro for muito fininho, ele pode também marcar e evidenciar. Então, é importante ficar atenta à espessura do tecido na hora da escolha, tá certo? Bom, além disso, claro que eu não posso deixar de falar das saias de cos alto, com modelagem A e Eva Z. Esse tipo de modelagem é muito lisonjeira. Ela não evidencia o quadril, porque ela evidencia a parte mais estreita do nosso troco, que é a cintura, pelo fato de ser de cos alto. Também consegue, né, aquele efeito de alongamento da linha da perna, então, é muito bacana. Mas eu sei que muitas mulheres têm aquela cisma, né, da saia godê, da saia vazê, de aumentar visualmente o quadril. Aqui a dica fica, mais uma vez, pela escolha do tecido. Então, essa modelagem, sim, se for um tecido muito armado, em um tecido, né, principalmente se for muito godê, muito rodada, ou se tiver pregas, como no caso da saia piçada, aí, se você não quiser um efeito de aumento visual, é você fugir das cores claras, das estampas macros e optar por tecidos mais leves, mais fluidos. Porque assim você vai conseguir esse efeito de valorizar a sua cintura, não vai evidenciar o seu abdômen. Por quê? Porque a modelagem não é justa. Então, a gente pode ir devastando e dos tecidos finos quando a modelagem é justa. Quando a modelagem é soltinha, a gente pode abusar dos tecidos mais leves, porque o caimento mais leve não vai aumentar visualmente a sua silhueta. Então, fica dica.